Quer dizer, então que você quer postar foto bonita no Insta? Eu acho que você veio para o lugar certo. Meu nome é Pedro Leal e seja muito bem-vindo ao canal Isso é Real. E hoje eu vou testar um formato de vídeo um pouco diferente aqui no canal, né? Ao invés de fazer uma speed art, que é o que eu normalmente tenho feito, hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas rápidas de tratamento de imagens para deixar as suas fotos bem legais em poucos minutos. E assim, eu garanto para vocês que você não precisa nem ser um fotógrafo muito bom para conseguir fazer uma imagem bacana, tá? Eu mesmo não me considero um bom fotógrafo, como vocês podem ver nessa imagem que eu tirei há alguns anos atrás. E assim, se hoje eu já não me considero um bom fotógrafo, né? Eu já não acho que eu tiro fotos boas. Nessa época eu só tirava o celular do bolso, batia 50 fotos assim para quem sabe uma ficar boa. Eu acho que tem muita gente que faz esse esquema, né? Você vai lá, bate mil vezes, uma fica legal. Porém, né? Apesar de eu não me considerar um bom fotógrafo, eu me considero um bom manipulador de imagens. Então, em alguns minutos de edição, eu consegui chegar nesse resultado que vocês estão vendo. Achou bacana? Ficou legal, né? Então, continua comigo que hoje a gente vai ver como dar esse tapa rápido assim na sua foto para você postar em qualquer rede social. Bora lá? A primeira dica é, se você, assim como eu, também não se considera um bom fotógrafo, você acha que as suas fotos são ruins, busque referências de boas fotografias. Elas vão ajudar você a saber o que você precisa mudar na sua foto, sabe? Quais são os pontos que podem ser melhorados e coisa e tal. Então, assim, para fazer essa edição, eu usei essas fotos de referência visual. E quais foram os pontos dessas fotos que me chamaram a atenção para eu aplicar na minha foto, né? Logo de cara, eu achei bem legal como que os modelos se destacam quando o fundo está desfocado. Isso cria uma ideia de planos na sua foto, onde você está destacado em um primeiro plano, enquanto que o resto fica ali desfocado em um segundo plano, né? Você é o destaque da sua foto. Outro ponto muito interessante foi essa iluminação mais interessante, né? Que essas fotos têm, normalmente com uma concentração de luz bem destacada em alguns pontos, como as laterais do rosto, por exemplo, né? Então você tem um lado do rosto com uma luz bem estourada ali, que deixa um charme bem legal na foto. E, por fim, essas fotos, elas possuem muito mais saturação e contraste, né? Em comparação com a minha foto, que parece bem lavada, né? A minha foto está lavada, apagada, coitado. Então, essa questão do contraste também deixa um charme bem legal na foto. Vamos ver, então, como que eu peguei essas referências e apliquei aqui na minha foto. Bora lá! Assim que eu abro a minha imagem, né? Eu faço uma cópia do original e mantenho ela dentro do arquivo como uma camada oculta. Só pra gente ter um comparativo, né? Tendo você ali a foto original, você sempre pode fazer uma comparação pra ver se você tá mandando bem ou se tá ficando ruim a sua montagem. Em seguida, você tem que analisar a sua foto em busca de imperfeições que estejam óbvias. Então, imperfeições que logo de cara você sabe que tá errado. Quais são as primeiras coisas que te incomodam na sua foto assim que você bate o olho nela? Então, no meu caso, foi a minha pele cheia de espinha, né? Cheia de marca, como vocês podem ver aí. Pra corrigir, eu seleciono a ferramenta pincel de recuperação de manchas, mais conhecida como ferramenta band-aid, e eu passo ela por cima das minhas espinhas. Então, essa ferramenta é ótima pra corrigir automaticamente ali pequenas manchas de pele, coisa do tipo. Outra coisa que tava me incomodando muito na foto era aquela fiação do poste ali no meio do céu, né? Que tava cortando a foto. Eu apago essa fiação usando a mesma ferramenta do band-aid ali, sem dificuldade nenhuma. Depois de tratar essas imperfeições mais óbvias, né? Que já saltam aos olhos, eu começo a aplicar o que eu aprendi nas referências, iniciando pelo contraste. Pra isso, eu jogo um filtro de níveis por cima de todas as camadas ali, e brinco um pouco também com os sliders, né? Levando eles ali mais pro meio do gráfico. Isso já faz uma boa diferença no contraste, né? Já dá um negócio bem mais legal. Mas assim, acaba estourando demais o céu. Então, por isso que eu uso a máscara de camada, que já vem junto com o filtro, pra esconder ele nessas partes que ficaram mais estouradas, fazendo elas voltarem ao normal. Então assim, pincel preto esconde, pincel branco revela. Terminando de contrastar a imagem, eu reparo que tem um cidadão ali perdido bem no fundo que não precisava estar ali, né? Então, eu tento remover ele usando band-aid, mas dessa vez não foi tão simples assim. Essa ferramenta funciona bem pra mancha de pele e tal, mas esse ponto da foto tava muito complexo pra ele entender. Então, eu faço o serviço usando a ferramenta carimbo mesmo, pegando ali pontos limpos da foto e passando por cima do cara manualmente. Depois de retirar ali o cidadão, o próximo efeito que eu aplico, seguindo as referências ali, é o do fundo desfocado, né? Pra dar aquela valorizada no modelo. Pra isso, eu duplico todas as camadas ativas, mesmo mesclo elas ali num Smart Object, e eu aplico um desfoque gaussiano em cima do Smart Object duplicado. E por que é importante que isso esteja num Smart Object? Porque depois, caso seja necessário, você pode regular livremente esse filtro de desfoque sem você destruir a imagem, né? Ele fica salvo ali embaixo como um filtro inteligente. Você vai lá e muda ele a qualquer momento. Deixando ali o desfoque no nível que eu achei mais interessante, eu crio uma máscara de camada por cima dessa camada desfocada e eu vou escondendo ela, revelando a camada de baixo que estava sem o desfoque. É dessa forma que eu mantenho apenas o fundo ali desfocado, né? E uma dica interessante aqui é tentar utilizar a ferramenta Selecionar Assunto que aparece quando a gente clica na varinha mágica. Essa ferramenta faz uma seleção automática, bem rápido ali do que ela considera ser o foco da foto. Então, funciona bem em foto de retrato, né? Onde, obviamente, o foco é a pessoa. Ele vai lá e já faz uma seleção rápida em cima da pessoa. Então, eu uso essa função em cima da camada sem o desfoque ali, faço uma seleção rápida e eu vou escondendo a camada desfocada que está acima com muito mais velocidade, porque eu não preciso ficar me preocupando tanto ali com as beiradas, né? Só que, assim, no fim, é claro, vale a pena dar uma refinadinha ali nos cantinhos para dar aquela refinadinha bacana. Aplicando o desfoque do fundo, o que falta é aquele efeito de iluminação marcado em uma parte do rosto, né? Que deixa uma iluminação bem maneira. Para isso, o que eu faço? Eu crio um filtro de brilho e contraste, jogo o brilho lá para cima e escondo tudo com uma máscara, né? E depois, como você já deve imaginar, eu vou revelando essa máscara só nos pontos onde eu queria que a luz ficasse estourada. Só que aí você se pergunta, como eu sei onde a luz poderia ser estourada em uma foto? Isso depende muito de foto para foto, tá? Você precisa aprender a identificar de onde é que está vindo a fonte de luz da sua imagem. Então, no caso da minha foto, era bem fácil de reconhecer essa fonte de luz, porque dava para ver na silhueta do poste ali que ele já estava um pouco estourado. Então, isso me deu a dica de que o sol provavelmente estava iluminando daquele lado ali, então é dali que eu faço o filtro ficar mais forte e dar uma estourada na beira da minha imagem ali. E se liga, depois de selecionar os valores do filtro, eu fiz também alguns testes de sobreposição com ele e acabei deixando no modo sobrepor. Isso deu uma incrementada bem interessante ali em como ele estava afetando a foto como um todo, né? Então, eu aproveito isso e vou revelando essa máscara do filtro em mais alguns pontos ali onde dava para dar uma iluminada mais legal. Ficou bem interessante. E no fim, para dar aquele toque final na imagem, eu vou dar uma dica que já é relativamente avançada aqui. Então, presta bem atenção. Eu duplico todas as camadas ativas, selecionando elas e apertando Ctrl J, eu mesclo elas em uma coisa só. Em seguida, apertando Ctrl U, eu uso o filtro de Hue Saturation para zerar a saturação dessa camada, coloco ela no modo sobrepor e aperto Ctrl M para abrir o menu de Curves. Dentro desse menu, eu vou mexendo com o gráfico para dar uma equilibrada na iluminação da foto. Então, assim, o ideal é você tentar fazer um S com esse gráfico, que fica bacaninha. Depois, se você achar que o filtro ficou muito forte e tal, você pode reduzir um pouco a potência dele ali na opacidade. Mas esse filtro no final, ele dá uma mesclada bem interessante em todos os valores da foto. Tudo fica mais contínuo, vamos dizer assim. Sua imagem parece que mescla melhor ali no final. E assim, a gente chega num resultado de foto bem maneiro. Agora é só postar. E aí, gostou das dicas? Clique no curtir e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre o Photoshop. Aqui no canal é cheio disso. E fique esperto que ainda essa semana vai sair um outro vídeo onde eu vou dar umas dicas um pouco mais avançadas de tratamento de imagem, né? Para aquela foto que você quer dar um trato especial mesmo. Se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente eu já postei. Então, clica no card que vai estar aqui em cima para ir para esse segundo vídeo, beleza? Caso não esteja aparecendo card, então você está vendo no presente e espera até o próximo vídeo, beleza? Então, por hoje é isso. Valeu, até mais.